Toda vez que eu faço qualquer vídeo sobre EAFC ou a nova atualização do eFootball Sempre aparece um comentário falando exatamente a mesma coisa Ah, é verdade, é verdade Todas essas novidades aí só servem pra encher a linguiça Pra enganar a trouxa E pra fazer a gente gastar mais dinheiro no cassinão Mas poxa, mas poxa Jean Esse ainda é o melhor jogo de futebol atual E depois de ler esse mesmo comentário mais de 500 vezes Eu me peguei pensando Qual será que é realmente o melhor jogo de futebol atual? Será que é o EAFC? Que apesar de ter uma das gameplays mais grotescas da história dos games Ter abandonado todos os modos que não vendem cartinhas E ter uma das comunidades mais tóxicas do mundo todo Ainda é o único que nos entrega resquícios daquilo que nós aprendemos a amar em um jogo de futebol Mas, 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 será que é o eFootball? Pode ser o eFootball também, né? Que apesar de não só ter abandonado Mas também deletado todos os modos que não envolvam cartinhas coloridas com mais de 100 de overall Ainda é o único que indiscutivelmente nos apresenta uma gameplay coesa E que melhor consegue nos apresentar uma experiência de futebol dentro de campo E ainda é de graça, né? Não, mas calma aí, porque pode ser o UFL, né? Tem um UFL que nem saiu ainda, né? Então, ele ainda não é atual Porque não saiu Mas, é, 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 é Já grande parte dos fãs dos jogos de futebol aí Estão com muita esperança Depositando todas as suas fichinhas no UFL Por quê? Porque ele é uma cara nova nesse mundo Ele ainda não decepcionou ninguém E ele também tá prometendo o quê? Uma experiência justa no seu modo online Então, se vocês querem saber realmente a minha opinião O meu ponto de vista Eu vou te dizer que não é o UFL Não Não é o eFootball E muito menos é o IFC, né? Pelo amor de Deus, né? Chato pra caralho Sim, eu vou ter que fazer uma pegadinha Porque a resposta pra essa pergunta não é qual Mas sim quais No plural Começando com ele Futebol manager Sim, calma, calma Eu sei que ele não é do mesmo estilo de jogo Dos outros que eu falei aqui, tá? Mas, pelo menos, com ele Você vai ter uma parte muito grande Daquilo que mais nos faz falta hoje em dia Um modo carreira decente Pensa assim, já que as gameplays dos outros estão cada vez mais automáticas Jogando praticamente sozinhas Não vai ser muito diferente de você assistir as simulações do Football Manager Ou jogar uma partida ali de IFC ou de eFootball Sem contar que a parte de técnico aqui do Football Manager, cara É assim, sei lá 500 vezes mais completa Mais variada E mais divertida Do que qualquer Master Liga Ou modo carreira Que já existiu, né? E tudo isso Sem ficar tentando te fazer Comprar cartinha toda hora Pra você que tá sentindo falta De uma experiência Principalmente ali de uma Master Liga Ou um modo carreira decente, sabe? O Football Manager é disparado O melhor jogo de futebol atual Não tem como discutir com isso E ó, pra você que defende o IFC Que ainda tá jogando IFC É melhor ainda Porque, vamos confessar Vamos ser honestos aqui, né? Você já passa a maior parte do tempo Que você tá jogando no menu mesmo Então, não vai fazer tanta diferença assim Pelo menos você vai tá indo pro menu De um jogo bom, né? Vai dar uma teia o rabo Mas e pro resto? E pra galera que não consegue Ficar olhando só pro menu Que tem ali que trocar uns passos Apertar o X várias vezes Tem que dar ali Aquele chute colocado apertando o R1 ali Tem que dar um quadrado de X Pra dar um drible Qual é o melhor jogo de futebol Atual pra essa galera Sabe qual é? Sabe qual é? É aquele que mais te diverte É, sim Eu vou ser broxa no vídeo de hoje Você é broxa! Deixa eu deixar uma coisa clara aqui Antes de prosseguir esse vídeo, tá? Eu não tô dizendo aqui Pra você jogar aquele que você acha que te diverte, tá? Não, não, não É pra você jogar aquele que realmente De verdade te diverte São coisas diferentes O que eu peço aqui que você faça É que você analise muito bem Como você se sente em relação Aquilo que você tá jogando, tá? Esse é o ponto desse vídeo Porque atualmente Com o avanço dos estúdios Sobre psicologia do consumidor Ali Os jogos sabem muito bem Como te fisgar E te dar aquela falsa sensação de diversão Eu até já fiz um vídeo inteiro Só explicando Como que essas empresas safadas Usam aí de toda essa psicologia Pra te deixar ali Quase que viciado nos seus jogos Então assim O que eu quero mostrar pra você Nesse vídeo É pra você realmente prestar a atenção Pra você fazer uma análise Sobre você mesmo Sobre o seu comportamento E como que aquele jogo Tem influenciado aí Na sua vida Como que ele te faz sentir Na maior parte do tempo Que você joga ele Óbvio que sempre vai existir Aquele estressinho Aqui e ali Até o P6 Que é o meu jogo favorito de futebol Quando eu jogo De vez em quando Dá um estresse aqui ou ali A gente tá falando de futebol Galera Futebol só é um esporte Tão divertido E amado por todo mundo Exatamente por ele não ser algo 100% lógico Por ele nos surpreender Positiva e negativamente Toda hora Só que o importante aqui É você observar Se essa frustração que vem Ela vem só de vez em quando Se existe um equilíbrio Nessa proporção De diversão E de raiva Perceba bem Quanto do tempo Que você joga Você tá estressado E quanto do tempo Que você joga Você tá empolgado Você tá se divertindo Eu mesmo desisti De jogar FIFA e PES Por quê? Porque eu percebi Que até quando eu tava Ganhando as partidas Quando eu tava ali Fazendo as coisas Que eu falava Oh, eu ganhei Eu fiz vários gols Eu tô subindo na primeira divisão Eu tava ficando estressado Até nessa parte Até na parte Que era pra eu estar me divertindo Na parte que era pra eu estar Gostando ali E eu não sentia Merecimento nenhum Naquelas vitórias E nem naqueles títulos Eu tava jogando Por quê? Porque eu tinha me acostumado A sempre estar ali Jogando jogos Mais recentes De futebol Eu jogava Pra ficar Interado No papo com a galera Pra poder conversar Com o povo No meu caso específico Pra fazer vídeo Pro YouTube Eu não jogava mais Pra me divertir Jogar não tava mais Me trazendo algo de bom Não tava mais sendo Algo positivo Na minha vida No âmbito geral Tava sendo muito mais negativo Tava me trazendo Muito mais estresse E eu tava ali Jogando Simplesmente Porque Por rotina Porque era o que eu tinha Aprendido a fazer Então assim galera Honestamente Eu sei que sempre que eu falo mal Por exemplo Do UFC Vai vir a galera do UFC Pra me xingar E dizer que eu sou fifeiro Sempre tem isso E beleza Isso vai acontecer Mas honestamente Pra mim Tanto faz Se você tá se divertindo Jogando UFC Se você tá se divertindo Jogando o EFootball Não faz diferença pra mim Continua jogando Vai lá cara Faz aí o que você tá querendo Mas o meu ponto Nesse vídeo É exatamente isso É você parar E analisar De verdade Se você tá realmente Se divertindo Ou se você tá só Indo com a onda Você tá só Indo ali Com o que você Aprendeu a fazer Se é só um costume Que você adquiriu Que já não tá Te fazendo tão bem Assim Que já é algo Que passou do tempo Então quando eu faço Meus vídeos aqui Mostrando pra vocês Ah olha essa novidade Do EFootball que bosta Olha essa novidade Do EFC que bosta Olha como a empresa Tá te manipulando É pra isso É pra deixar as coisas claras As empresas tem as propagandas Delas Que fazem ali E tentam te vender o jogo E eu tento aqui Mostrar pra vocês Ó galera Não é bem assim Isso aqui que eles estão falando Não é tão bom assim Dá uma olhada aí E pensa por você Pra mim é uma merda Eu acho todas as novidades Péssimas Terríveis E pra mim Se eu tivesse né Recebendo essas novidades Eu me sinto enganado Eu sinto que eles estão Tentando me enganar Então você Para aí na sua casa E perceba Analise Se vale a pena Você continuar A jogar esse jogo Se ele tá Realmente Te divertindo Tá galera Então é isso Esse é o ponto Desse vídeo O melhor jogo De futebol Atual É aquele Que Realmente Te Diverte É aquele Que Consegue Trazer Algo De bom Pra Sua vida Mas é isso Você concorda Você discorda Você tem algum outro jogo Que eu não falei aqui Que está te trazendo diversão Comenta aí embaixo Deixa aí embaixo Comentários Quero saber sua opinião Em relação a isso Beleza Gostou desse vídeo Quer ver mais vídeos Assim Quer dar pitaco Nos vídeos Faz igual essa galera Linda e maravilhosa Que tá passando aqui Vira membro Aqui do canal E me ajuda A continuar a produzir Esse tipo de conteúdo E também receba Vídeos exclusivos Para você Que quer ver Eu jogando Videogame Porque eu não jogo Mais videogame Nesse canal Eu só falo Então Se você quer ver Eu jogando videogame Você Vira membro Aqui do canal Que tem um monte De vídeo lá Para você assistir De vários jogos Diferentes Beleza Então no mais É isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço Para todo mundo Acompanhe os outros Dois vídeos aqui E até mais